Já sei A que sabe agora Tua boca a cor de amora Antes de amadurecer Pobra a cor dos desejos Quando se desfaz em beijos É fruto de enlouquecer Pobra a cor dos desejos Quando se desfaz em beijos É fruto de enlouquecer A tua boca é um verso Mistério do universo Constelação infinita Queima como o sol na pele Sabe a doçura do mel É a rima mais bonita Queima como o sol na pele Sabe a doçura do mel É a rima mais bonita Seja sempre a tua boca A carícia quase louca Que ao beijar me rouba a calma E seja pela vida fora Tua boca a cor de amora O beijo da minha alma E seja pela vida fora Tua boca a cor de amora O beijo da minha alma 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 Quando eu era pequenina Para mim foi estar as orelhas Minha mãe punha-me às vezes Quatro cerejas vermelhas Minha mãe punha-me às vezes Quatro cerejas vermelhas E toda tola lembra-me ainda Que eu para a escola vaidos e linda Lentos vermelhos a dar que dar Pedi as espelhos para me mirar Diziam todos que bem lhe fica Lembra-nos modos, menina rica Vi os revios como riqueza Depois comia-os à sobremesa Unia às mais raparigas Filhas como eu da pobreza Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos de princesa Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos de princesa E toda triques, faces escoradas E aos das picas, nas desfolhadas Vim os meus brincos de algum vergel Não punham vincos na minha pele Depois mais tarde vi-te a mãe Neste meu brinco hoje de ouro de lei Bendito sejas, mas na verdade Vejo serenjas, sinto saudade Pois mais tarde vi-te a mãe Neste meu brinco hoje de ouro de lei Querido sejas, mas na verdade Vejo serenjas, sinto saudade Por um simples toque teu Sonho eu quando adorço Mas que sonho é este o meu Por um toque que eu não conheço Minha bela guarda fria Por quem nunca lhe tocou Aguarda pelo chegar do dia De um toque que jamais chegou Não sei por onde tenho de ir Para poder chegar a ti Mas como posso querer sentir Aquilo que eu nunca senti Não sei por onde tenho de ir Para poder chegar a ti Mas como posso querer sentir Aquilo que eu nunca senti Preciso de sentir um sabor Dos teus lábios da tua mão Preciso de sentir que é amor Quando me tocas no coração E quando a noite me envolver Este meu corpo carente Vai voltar a adormecer Para te esperar eternamente Não sei por onde tenho de ir Para poder chegar a ti Mas como posso querer sentir Aquilo que eu nunca senti Não sei por onde tenho de ir Para poder chegar a ti Mas como posso querer sentir Aquilo que eu nunca senti Não sei por onde tenho de ir Não sei por onde tenho de ir Mas como posso querer sentir Mas como posso querer sentir Aquilo que eu nunca senti Mas como posso querer sentir Não sei por onde tenho de ir Papilha 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 é esse Papilha É, ela é, papilha 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 Fora de mim e do mundo Minha voz emudeceu Nesse infinito segundo Fora de mim e do mundo Minha voz emudeceu Ficaram gestos suspensos E os desenhos imensos Como poemas claras Toceno a mudia Enquanto a lua vestia Nossos corpos Desnudados Desceram a mudia Enquanto a lua vestia Nossos corpos Desnudados Doze estrelas no meu peito No teu meu anjo perfeito A voz de luz e os escondem Os lençóis de ondas de mar Onde fomos naufragar Onde fomos naufragar Dois barcos perderam Os lençóis Onde fomos naufragar Onde fomos naufragar Onde fomos naufragar A voz de luz e os escondem Os lençóis ondas de mar Onde fomos naufragar todos os nossos sentidos Os lençóis, ondas de mar Onde fomos naufragar todos os nossos sentidos Onde fomos naufragar todos os nossos sentidos Quem o fã do calunio não entende O encanto das vielas de Lisboa Ser fadista não se estuda nem se aprende Nasce logo quando nasce uma pessoa E essa voz que a gente fala e nos responde Que nos vem não sei de onde Não se compra nem se vende O fado é prazer e dor Amar, sofrer, orgulho e altivez Mãe da galé viveu, cantou, sofreu, amou Para ser português Um fadista, uma cantiga, uma guitarra E um homem que mais se ama ao nosso lado Uma bota fiambrada em uma samarra E uma alma para saber sentir o quanto E é isto que é preciso, meus senhores E é isto que é preciso, meus senhores E o seu cantor Por todos os matadores Doé, pra ser e dor Amar, sofrer, orgulho e altivez Mãe da galé viveu, cantou, sofreu, amou Para ser português Mãe da galé viveu, cantou, sofreu, amou Para ser português Tudo é prazer e dor Amar, sofrer, orgulho e altivez Mãe da galé viveu, cantou, sofreu, amou Para ser português Mãe da galé viveu, cantou, sofreu, cantou, sofreu, amou E tanta vida Este apogueira inconstante Ora chamaca repitante Ora cinza arrepacida Quase sempre esta descrença Este estado de indiferença Pela verdade, ultrajada E de repente esta fé Esta ânsia de pertença Cada luz é derrubada Quase sempre a covardia Com que enterro no dia-a-dia Meus velhos sonhos perdidos E logo a furo incontida Com que esgurtei-o a vida Quando ela humilha os vencidos Ai, quem me der a ter paz Quem me der a ser capaz De vos negar minha mão A traiçoar um amigo Libertar-me do castigo De te sentir meu irmão A traiçoar um amigo Libertar-me do castigo De te sentir meu irmão A traiçoar um amigo A traiçoar um amigo De te sentir meu irmão A traiçoa um amigo A traiçoa um amigo Primeiro foi um sorriso Depois, quase sem avesso, é que o beijo aconteceu Nesse infinito segundo, fora de mim e do mundo Minha voz é mudança Nesse infinito segundo, fora de mim e do mundo Minha voz é mudança Ficaram gestos suspensos e os desenhos imensos Desceram a melodia Enquanto a lua vestia Nossos corpos desnudados Desceram a melodia Enquanto a lua vestia Nossos corpos desnudados Duas estrelas no meu peito No teu meu anjo perfeito A voz de luz e os escondidos Os lençóis, ondas de mar Onde fomos naufragar Como dois barcos perdidos Os lençóis, ondas de mar Onde fomos naufragar Como dois barcos perdidos Os lençóis, ondas de mar Os lençóis, ondas de mar Onde fomos naufragar Todos os nossos sentidos Os lençóis, ondas de mar Os lençóis, ondas de mar Onde fomos naufragar Todos os nossos sentidos Todos os nossos sentidos Tenho no peito atado um certo olfado Minha paixão anda sempre endiabrado Mesmo calado só quer atenção De manhã ao acordar vou encontrá-lo já acordado E levo o dia a tentar para eu cantar Mas olha que fado E levo o dia a tentar para eu cantar Mas olha que fado Meu fado eu te conheço Tu és o meu abrigo Onde me escondo e aqueço Me alimento e prossigo Tenho comigo esta sina tão pura e verdadeira Já canta bem pequenina O fado da brincadeira O que me pedem ao ouvido fica sabido Que ele alcança com o seu jeito atrevido E o sorriso de uma criança Vai-me virar a cabeça este meu fado Fado danado E antes que isso aconteça Já está agora a ser cantado E antes que isso aconteça Já está agora a ser cantado Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Cantava em pequenina o fado da brincadeira Cantava em pequenina o fado da brincadeira Cantava em pequenina o fado da brincadeira Quem o fado calunia não entende O encanto das vielas de Lisboa Ser fadista não se estuda nem se aprende Nasce logo quando nasce uma pessoa E essa voz que a gente fala e nos responde Que nos vem não sei de onde Não se compra nem se vende O fado é prazer e dor Amar, sofrer, orgulho e altivez Mãe da galé viveu, cantou, sofreu Amou para ser português Um fadista, uma cantiga, uma guitarra E um homem que mais se ama ao nosso lado Uma bota afiambrada e uma samarra E uma alma para saber sentir o fado E é isto que é preciso, meus senhores Para o fadinho ser cantado Com todos os matadores O fado é prazer e dor Amar, sofrer, orgulho e altivez Veio da galé viveu, cantou, sofreu Amou para ser português Se o mundo dá tantas voltas em redor Das estrelas Dos espaços encobertos Amar, sofrer, orgulho e altivez 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 Que é tua norma Dizes que fico a pensar ao ver-te ausente Que andando assim desprendido dessa forma Eu não te posso agarrar eternamente obirau de���cias E eu não te posso agarrar eternamente A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E se for a minha consolação, e se for a minha consolação, O canto que manda o seu coração 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?